Deixe o seu console com a sua cara, compre agora uma skin personalizada na Pop Art Skins E aí pessoal, beleza? Eu sou o Daniel e estou aqui com mais um vídeo para o canal E olha só, pela primeira vez eu estou fazendo uma gameplay com facecam Eu espero que dê tudo certo, não é não? E olhem só, hoje eu estou aqui para mostrar um easter egg muito foda para vocês E também para me despedir dessa versão do The Tales Principle que eu tenho aqui Eu não vou jogar mais Não o jogo, e sim a versão pirata que eu tenho Há um bom tempo eu já comprei a versão original, porém eu não tinha baixado ainda Formatei o computador e agora eu vou baixar Então vai ser a última gameplay que eu vou fazer com a versão pirata E por quê? Porque todo mundo está ligado que quando eu chegar da metade do jogo para lá, ele vai travar Se você assistiu o meu vídeo de antipirataria, é esse o método que eles aplicaram no The Tales Principle Então eu não quero passar por isso não E o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje? Então é algo muito interessante que eu até mostrei bem rápido em um vídeo de easter eggs Mas do jeito que vocês vão ver aqui, nunca mostrei Deixa eu pegar o controle aqui Eu quero mostrar para vocês galera O lugar secreto, o jardim Mano, é uma parada secreta Onde está reunido todos os programadores, diretores e o pessoal que trabalhou dentro desse jogo Eles estão em um lugar, eu sei galera, a única coisa que eu sei é que é aqui Tipo, é nesse lugar e é um fundo falso na parede, entendeu? Eu não testei ainda, eu cheguei a ver um vídeo uma vez e o cara se ensocou na parede E era mais ou menos assim ó, tipo Ele entrava na parede e saia do outro lado, deixa eu ver se é aqui Tipo assim, é um fundo falso, tá ligado? E lá você vai para um local onde tem só o pessoal que trabalhou no jogo Não é nessas portas assim, tipo, não É assim ó, é uma parede assim Ô meu pai Então é isso aí galera, vamos apoiar o vídeo de The Tale of the Prince Para esse jogo que eu amo pra caralho Você já está ligado, deixa aquele like aí Puta foda para ajudar na divulgação Eu conto com a ajuda de vocês Esse vídeo aqui, esse jogo merece, mano Eu amo esse jogo, na moral Porra, eu tenho certeza que era mais ou menos Eu acho que é do outro lado então Por aqui eu estou ligado que vai ter um buraco, mano Pera aí Para quem não sabe, não acompanhou Esse jogo é... Aqui está fechado Ah, não é possível ficar aqui Não, não era assim não Era uma passagem secreta mesmo Não era de madeira Para quem não sabe galera, esse jogo é banhado de easter eggs Dos mais simples aos mais complexos E velho Isso... Opa, achei Olha aqui A parede é até diferente Ela é mais escura, parece É, ó Achei galera Então ele é lotado de easter eggs, ó Está vendo? Estere eggs secreto É de tudo que é maneira Os programadores do jogo Tem várias referências Mas essa aqui É a mais foda de todas Olha lá, vamos lá Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar Aí galera Chegamos no local Secreto Onde Oleg 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 Opa Chegamos no local secreto Onde está os desenvolvedores do game Então vamos bater de frente com ele Pode ser que dê um lag aí galera Porque eu estou gravando o facecam Eu estou gravando o áudio Eu estou gravando o vídeo tudo ao mesmo tempo Tomara que Não dê merda Olha aqui, ó Ó Olha que legal Mario Tem o nome do cara, tá ligado? E a foto dele na cabeça Eles ficam andando de um lado para o outro Aqui Esse foi o Mario que eu já vi Aquele que pegou atrás do armário Nada a ver com piada Lixo Não corre, filho da puta Olha, ele está correndo Volta aqui, mano Olha aí, ó Esse aqui É o Tommy Tommy Vai se foder, Tommy Não quer falar comigo Um ali, ó Um outro ali, um outro ali Esse aqui é o Allen Ó Mais um desenvolvedor Ele está com o livro na mão Galera, tem várias Vários mesmo Eles estão todos espalhados aqui Nesse local E todos trabalharam De alguma forma no jogo, tá? Ó Olha aqui Eles estão fazendo Eles estão fazendo uma coisa Esse aqui é o Carlo E esse louco aqui é o Dennis Deixa eu ver Cadê a foto do Dennis Volta aqui, Dennis Ó Cara de louco do Dennis Volta aqui, Dennis Volta aqui, volta aqui, volta aqui Quero ver seu rosto, ó Viado Olha lá A cara de louco do Dennis Beleza Vamos ver o que acontece Se eu apertar espaço aqui Isso aí Despertar espaço Eu só fico voando, pô Só pra ficar de boa aqui Não deu pra fazer muita coisa Vamos ver se a gente encontra mais outros por aí Ó, uma aqui Esse aqui é o Devor E eles estão constantemente fazendo alguma coisa Esse aqui tá escutando música Ó lá, ó lá, ó lá Esse aqui tá viajando Olha que legal Cara, todos estão fazendo algo, mano Olha que legal, mano Esse aqui é o Dungeon Dungeon Ó, mais um Mais três aqui Mika Dirk Dirk Dirk, sei lá E o Dan Cadê Dan? Cadê seu rosto? Que legal, galera Eu sei, mano Que vai ter vários por aqui Tem muito mais E, tipo Puta, esse jogo é foda Se você não teve oportunidade de jogar Se não tem interesse Eu acho que seria legal Você assistir os vídeos Não só os meus Eu tenho alguns easter eggs Mas você pode pesquisar Porque, puta, mano O jogo é muito foda Trilha sonora Essa aqui é Mario Já mostrei Parece uma mulher O Mario E Ele é muito foda Não é à toa que ele recebeu Notas muito altas Olha aqui, ó Olha os meus clones Eu sei, galera Que ele também parece muito O Sony lá Do Do eu robô Admira Então, galera Eu acho que dá pra fazer Algumas coisas aqui Eu vou pesquisar Pra ver se a gente Tem a possibilidade De ajudar eles Com alguma coisa Eu não vou tentar fazer isso agora Porque eu não quero que o vídeo Oh, cara Tinha um cara aqui agora Aqui, ó Aqui é um velho Jonas E tem esse aqui Que tá correndo Olha a cara de louco Do maluco Tom Jota E, mano Muito louco, galera Esse é o Detailous Principle Ou Talos Principle Um dos jogos mais incríveis Que eu joguei Nos últimos Tipo Nos últimos Seis, sete meses E eu recomendo E eu recomendo muito Esse foi mais um easter egg Magnífico Por trás Do jogo E tem muitos outros Que eu ainda vou mostrar Se você curtiu E quer que eu mostre Outros easter eggs Muito interessantes Que tem nesse jogo Você deixa o like Você comenta Você favorita Se possível E compartilhe o vídeo Nas suas redes sociais Se caiu aqui de paraquedas Seja muito bem-vindo Meu nome é Daniel Se inscreve no canal E não perca Vídeos como esse E tem vários no canal Várias séries bem bacanas E eu tenho certeza Que de pelo menos uma Você vai gostar Beleza? Então é isso aqui Eu tô com o Detailous Principle E mais um easter egg Os desenvolvedores No seu Como é que eu posso falar? No seu jardim secreto É isso aí? Beleza? Falou? Fui? E até o próximo vídeo Fui?